Em todo o planeta, as temperaturas não param de subir em decorrência do aquecimento global. Se 2023 foi o ano mais quente registrado desde 1850, de acordo com a Organização Meteorológica Mundial, 2024 tende a ser ainda pior. Com as emissões humanas de gases de efeito estufa em patamares cada vez mais altos, e o fenômeno é o ninho alterando os padrões de circulação atmosférica em todo o planeta, as previsões não são boas. O Dia Meteorológico Mundial, celebrado em 23 de março, é um momento para reconhecer a importância vital da meteorologia para a segurança e o bem-estar da sociedade. A data faz alusão ao aniversário da criação da OMM, Organização Meteorológica Mundial, instituição ligada à ONU, Organização das Nações Unidas, que surgiu em 1950 com o objetivo de padronizar as observações meteorológicas e facilitar a troca de informações entre os países. Este ano, o tema central é na linha de frente da ação climática, reforçando que mudanças no clima são uma das maiores ameaças que enfrentamos hoje. Os seus efeitos já são perceptíveis em todo o planeta. Eventos climáticos extremos, como secas, degelo, inundações, furacões e ondas de calor, estão se tornando cada vez mais frequentes e intensos, causando impactos devastadores na vida do planeta e na economia mundial. A elevação do nível do mar ameaça cidades costeiras e comunidades insulares. As mudanças nos padrões de precipitação impactam a agricultura e a segurança alimentar. O aquecimento e a acidificação dos oceanos causam perda de biodiversidade, acarretando a extinção de várias espécies. Os profissionais da meteorologia estão na linha de frente da batalha contra as mudanças climáticas. Eles fornecem informações e previsões que ajudam a salvar vidas e proteger propriedades. Além disso, monitoram o clima e o meio ambiente e desenvolvem soluções para mitigar os efeitos das transformações do clima. O Dia Meteorológico Mundial é uma oportunidade para celebrar o trabalho dos profissionais da meteorologia e para a união de forças na luta contra as mudanças climáticas. O CREA-RJ apoia ações que contribuam para a construção de um futuro mais sustentável para todos.